Deixa eu mudar de assunto, falar de um evento religioso importante para a Santa Catarina e principalmente aqui para a capital catarinense. A Ides, a Irmandade do Divino Espírito Santo, realiza de hoje até o dia 9 de junho mais uma edição da Festa do Divino no centro da capital. Ai, que saudade, né? Quem conhece bem essa festa. Uma festa muito tradicional que foi trazida para cá pelos açorianos que ajuda financeiramente no desenvolvimento de diversos projetos e programas que atendem a cerca de 800 crianças e adolescentes aqui da região da Grande Florianópolis. Apesar da festa aqui, ela atende toda a nossa região. E para falar sobre a festa, eu recebo aqui o conselheiro da Ides, organizadora desta festa, Renato Marques. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Dino. Boa noite. É uma alegria ter aqui. Vamos falar um pouquinho desse evento, dessa festa, que já começou, na verdade, que tem uma programação variada, mas você que está em casa vai conhecer um pouco. Essa festa já tem mais de 100 anos, né? Tem, tem. Essa festa já tem mais de 100 anos. Primeiro começou lá em Portugal, né? Isso, lá em Portugal, com a rainha Isabel. Minha nossa, tem coisa. Depois os Açores trouxeram quando vieram para Santa Catarina, particularmente aqui para Florianópolis. Então, nesse período, ele acontece várias festas aqui em todo o litoral de Santa Catarina, né? São, acho que 14 irmandades, mais ou menos. Em torno de 14 comunidades, né? 14 comunidades, na verdade. A irmandade, na realidade, é a Irmandade do Divino Espírito Santo, que é a nossa irmandade, que foi fundada em 1774. Minha nossa. Então, desde, o objetivo dela é justamente cultivar o culto ao Divino Espírito Santo. 1774, sim. Em 1774. Então, ela é, antes ainda do governador Gustavo Rissa, que tem a avenida com o nome dele. Ele é governador dessa época aí. É verdade. Olha só quanto tempo. E a nossa grande obra, vamos dizer assim, para toda a comunidade, para trazer a comunidade para conhecer a Irmandade, é justamente a Divina Festa do Divino, a Festa da Família, que nós realizamos ao lado da Capela do Divino Espírito Santo, que fica ali na Praça Getúlio Vargas. Então, até domingo, nós teremos vários eventos, teremos barraquinhas com várias guloseimas, com comida boa, várias atrações culturais para as crianças, para os adultos também. Teremos a apresentação do boi de mamão, sábado e domingo. Que bom, manter a tradição, né? Barraquinha da pescaria, tem barraquinha do pastel, enfim, várias comidas boas lá que a comunidade vai, com certeza, adorar. E é um local onde todos podem confraternizar, todos podem cultivar a devoção ao Divino Espírito Santo e, principalmente, a alegria, a partilha da alegria, né, Dino? Que hoje em dia tem muita falta nesse mundo e ali as famílias têm essa possibilidade. Então, por isso que nós convidamos todas as famílias aqui da capital e da Grande Florianópolis para participarem da nossa Festa do Divino, que vai até domingo. É a festa, essa é a verdadeira festa da família. Você pode levar todo mundo, leva seus famílios, leva as crianças, coisa que não acontece mais. É, antigamente tinha a Festa da Laranja, lembra? Não sei se ainda existe a festa da Laranja. Ainda existe a festa da Laranja, existe. Festa cocada, né? A gente tinha muita cocada. Mas quem conhece bem a tradição da festa lá da Trindade, lá, sabe que aquilo ali também já tem mais de 50 anos daquela festa tradicional. Agora, a do Divino, gente, é no centro da capital. De um lado fica o Batalhão do Bombeiro e o Comando Geral da Polícia Militar. Do outro lado tem a Capela e tem a Ides, né? Ao lado é a Irmandade do Divino. É a Irmandade. E do outro, mais para frente, tem o Colégio Coração de Jesus. Que eu estudei lá no coração de Jesus, frequentava muito aquilo ali. Eu já tive a oportunidade de participar da festa. Estava te falando, antes de entrar no ar, toquei lá. A banda do Abrigo de Menor já tocou nessa festa. Então, vale a pena. Nessa programação, o que acontece? Hoje já está sendo realizada, né? Na realidade, inicia-se amanhã. Amanhã, né? Hoje é os preparativos. Amanhã, inicia às 19 horas com a primeira missa do tríduo ao Divino Espírito Santo, né? Que é essa missa, o provedor da Irmandade, o Paulo Teixeira do Vale Pereira, vai fazer a abertura da festa. O nosso festeiro desse ano é o professor Nereu do Vale Pereira e a dona Irani. Nereu do Vale Pereira, que é parente do... Que é tio do provedor, é. É tio do nosso provedor. Historiador, inclusive. Historiador, foi professor da Universidade Federal. Criador e diretor do Ecomuseu do Ribeirão da Ilha, que é uma casa soriana, né? Então, esse ano, o nosso festeiro tem tudo a ver com a festa do Divino, porque é uma tradição açoriana. Ele é uma pessoa que conhece muito a cultura açoriana, né? Que é um estudioso do assunto. Então, para nós vai ser uma alegria. Inicia-se, na realidade, amanhã com a missa às 7 da noite. Depois nós temos as barraquinhas, um show, um show... É tudo ali na praça mesmo, né? Não, tudo ao lado da capela. Ao lado da capela, ali. No espaço da Irmandade. Vai ser fechado o trânsito ali? Vai ter alguma alteração, será? Não, não vai ter a alteração no trânsito, mas vai ter um acompanhamento da Guarda Municipal, da Polícia Militar. É porque o pessoal é curioso, quer botar o carro justamente na frente da festa, né? Mas, assim, é um ambiente muito aconchegante, né? Sexta-feira também teremos às 19 horas a celebração da missa e depois as barraquinhas. Sábado aí já inicia-se no almoço. As pessoas podem ir almoçar lá na festa, né? Ah, é um delícia o almoço ali. E teremos programação cultural também durante a tarde, o boi de mamão, como já falei, shows musicais. Sexta-feira à noite terá um momento muito especial com a banda da Polícia Militar também, que é trazer a banda para a festa, né, Dino? No sábado e no domingo também tem o almoço. Teremos o bingo também, o famoso bingo para as famílias também se divertirem, né? Então, serão momentos muito alegres que a comunidade terá a possibilidade e a oportunidade de participar. E para fechar toda essa festa e tudo o que for revertido ali, são para as obras assistenciais que a Irmandade mantém, né? Que a Irmandade mantém. O importante é colocar assim, nós não fazemos a festa sozinhos, né, Dino? Para você ter uma ideia, assim, são 200, em torno de 230, 250 voluntários. Então, é uma oportunidade que também, que as pessoas também, que têm de se doar também, de partilhar os seus dons, né, na festa. Então, tem várias pessoas, senhoras, crianças, jovens, adultos, então, que justamente se unem para poder fazer uma bonita festa para alegrar a comunidade. Então, isso é um fator primordial também para nós ali da Irmandade do Divino. Amanhã, então, sete da hora? Seis, dia seis, a nove, amanhã a partir da dezenove horas, sexta a partir da dezenove horas, sábado o dia todo, domingo o dia todo, venham participar da Divina Festa do Divino de 2019. A festa da família serão momentos inesquecíveis e muito alegres para todos. Isso aí é a presença do Orginildo Amorim. Não sei se o Orginildo Amorim era aquele da casa da Madélia. Ele narrou muito ali aquelas festas, né? O Orginildo nos apoia muito também ali na festa. Também, que bom, né? Então, olha, amanhã todos os caminhos, como diz aqui, a gente fala o dito popular, levam até a Praça Getúlio Vargas, não é verdade? Isso, a Praça Getúlio Vargas. A festa é ao lado nas instalações da Irmandade do Divino. Sejam todos bem-vindos. Tu também, muito obrigado pelo apoio de vocês. Hoje está lá, amanhã, porque o meu jornal é das sete às oito, mas oito horas eu disparo. Tá bom, seja muito bem-vindo. Obrigado, hein? Eu que agradeço, um abraço. Conta com a gente aí, a AIDS, que faz um trabalho excelente. Só eu conheço, só a Promenal, por exemplo, é uma instituição que tem já muitos anos, que é mantida também pela AIDS, não é isso? Verdade. Grande abraço. Muito obrigado.